Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador e estudante de nutrição trazendo mais um vídeo e conteúdo para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. E nesse vídeo eu vou estar respondendo uma pergunta que me fizeram na caixinha que eu sempre posto nos stories, no meu Instagram, se você não me segue, me segue lá porque todo dia eu posto algo sobre saúde e que vai com certeza ajudar na sua saúde se você vier colocar em prática. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like deixe nos comentários alguma dúvida que você tem, que pode até ser tema de algum outro vídeo futuro e compartilhe nos grupos de família, porque nesse momento que eu estou gravando o vídeo pode estar ventando um pouco aí no áudio do vídeo é um feriado aqui na minha cidade e está frio, relativamente frio, está sol mas para a minha cidade que o normal é 43 graus na sombra durante 300 dias do ano 20 graus, todo mundo já está de manga comprida, já está saindo com blusa, já está tomando banho no água quente que vai estar relacionado com o assunto desse vídeo. E o que acontece? Me fizeram uma pergunta nesses dias que eu respondi uma outra pergunta na caixinha dos meus stories falando sobre o banho de contraste. Eu comentei sobre a minha rotina e lá na minha rotina tinha o banho de contraste. E perguntaram ao Wesley, o que é banho de contraste? Banho de contraste nada mais é do que você imitar uma situação que seria no mundo ideal que é, se você tem condição financeira e de tempo, você fazer sauna algumas vezes por semana e banheira de gelo, colocar uma banheira lá em algum local, em algum espaço da sua casa e tiver à disposição um gelo, porque tem que ter uma temperatura controlada. Eu não me lembro exatamente agora a temperatura que a água deve estar, mas é uma água bem gelada. E aí o que acontece? Você fazer sauna e logo após a sauna partir para a banheira de gelo. E aí a sauna seria ali ao redor de 30, 40 minutos e a banheira de gelo também ao redor de 20 minutos, meia hora. O que acontece? Esse choque térmico é extremamente saudável. Não, o choque térmico não vai te dar AVC, não vai te dar derrame, não vai te causar nenhum outro problema se... preste atenção. Se você for uma pessoa minimamente saudável, se você não for uma pessoa extremamente inflamada, não tem problema. Agora sim, se você tem alguma obstrução arterial, problema de circulação, alguma questão assim, você tem que ir aos poucos. Você não vai fazer sauna um dia e já partir para a banheira de gelo no outro, que aí sim pode ser algum problema. Você tem que ir evoluindo aos poucos, que começa no banho de contraste. Mas eu expliquei aqui sobre o que seria a situação perfeita no mundo ideal. Mas como nós sabemos que a maioria não vive num mundo ideal, que não dispende talvez de condição financeira e ou de tempo, para ter essa questão de fazer sauna algumas vezes por semana e partir para uma banheira de gelo, você vai ir no banho de contraste e imitar essa situação, que é você tomar um banho morno para quente, mas o recomendável é que você não tome um banho tão quente, até porque isso degrada a qualidade da sua pele. Então, como a maioria do meu público é feminino, vocês se preocupam muito com a saúde da pele, saúde do cabelo, das unhas e tudo mais, banho quente é um dos principais agressores para degradar colágeno, para prejudicar a saúde do cabelo e da pele de forma geral. Então, você tomar um banho em água morna para levemente quente e você toma um banho sem sabor, se esfrega e tudo mais, seu banho normal. E nos últimos 2 a 3 a 5 minutos, você coloca na água gelada, ou seja, você vai desligar, colocar na água gelada e já ligar logo em seguida, para dar de fato aquele choque térmico. Isso vai imitar esse processo, essa transição que seria da sauna para a banheira de gelo, obviamente num grau muito mais simples, muito mais adaptável, digamos assim, a qualquer pessoa. E você vai ter inúmeros benefícios. Primeiro, porque o choque térmico vai estimular óxido nítrico, vai ter ação de vasodilatação dos seus vasos sanguíneos, até porque enquanto você está tomando sol, fazendo sauna ou banho morno para quente, seus vasos sanguíneos se dilatam. E quando você vai para uma temperatura fria, quando você faz uma banheira de gelo, quando você coloca na água gelada, eles vão se contrair. Esse processo de dilatação e vasoconstrição, eles melhoram a musculatura endotelial, ou seja, a musculatura dos vasos sanguíneos e das artérias. Isso no médio e longo prazo vai melhorar a sua circulação. Se você tem pressão alta, com certeza vai melhorar. Obviamente não vai ser do dia para a noite. E aí, essa é a observação da questão de fato de adaptação, porque se você é uma pessoa inflamada e tudo mais, você não vai fazer isso do dia para a noite. E nem nesse tempo, 2, 5 minutos. Pode ser que você seja necessário. Ah, Wesley, eu não consigo tomar banho na água gelada, sou acostumado na água quente. Você vai fazer 10 segundos, né? A questão é, como eu sempre falo em vários vídeos, você ser 1% melhor todos os dias. Ou seja, você está tomando banho na água quente. Nos últimos 5 segundos, que seja, você vai colocar na água gelada. Faz isso uma semana, duas semanas, até você se adaptar. Passou a fase de adaptação, aumenta, dobra o tempo no caso. Nesse caso, como é segundos, pode dobrar o tempo. Então, 10 segundos, você fez com 10, 20. Enfim, e vai aumentando esse tempo, até que, de fato, você consiga tranquilamente fazer esse banho de contraste. Ou se você quiser também tomar o banho na água gelada por si só, melhor ainda. Porque água quente, ou água morna, na verdade, recomendava ali, por um momento que você quiser relaxar, antes de dormir, por exemplo, à noite e assim por diante. De manhã, preferencialmente, o banho gelado ou o banho de contraste. Começa com a água morna e termina com a água gelada. Para dar esse choque térmico, para ajudar você a acordar, vai ser liberado catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, endorfinas. Você percebe, a partir do momento que você se adapta a esse processo, no decorre dos dias, você percebe que nas próximas semanas, você vai se sentir muito mais disposto, muito mais disposta, com muito mais energia. Justamente por isso é recomendável fazer isso durante a manhã, porque te prepara para o dia que está para vir, para o que você vai ter que fazer, com muito mais clareza mental, aumenta, melhora o seu foco, sua concentração. Você percebe, não no primeiro dia, mas no decorre das semanas, o quanto de coisas vai melhorar no seu dia a dia. Ajuda também a melhorar, a fortalecer o sistema imunológico, não vai te dar gripe, como dito. Se você não é uma pessoa extremamente inflamada e que tem que fazer um processo de adaptação mais gradual, mais gradativo, mais lento, você não vai ter nenhum problema com gripe, resfriado e vai fortalecer seu sistema imunológico. Você percebe que você vai ter menos infecções durante o ano, porque de fato vai fortalecer seu sistema imunológico, vai deixar seu corpo preparado às adversidades, porque esse choque térmico nada mais é do que uma adversidade. Ou seja, o seu corpo, ele fica mais rápido no tempo de reação internamente, a qualquer mudança brusca de temperatura, a qualquer mudança de umidade, a qualquer mudança que seja. Tanto que, quando você perceber que você estiver mais adaptado, você percebe que o tempo de transição da água morna para gelada, você vai ter um, sei lá, você vai demorar 30 segundos para se adaptar. Com o tempo, esse tempo de acostumar ali, debaixo da água, por exemplo, vai ficar cada vez mais curto, porque de fato seu corpo consegue reagir mais rápido, ele vai ter essa reação de se adaptar à mudança de temperatura mais rápido. Gente, é só eu que não gosto dessas motos com esse tipo de barulho. Se você está assistindo esse vídeo aqui, não leve para o lado pessoal, e deixe seu like aí no vídeo também, se essa informação te ajudou. Mas pessoal, o vídeo é esse, qualquer dúvida que vocês tenham, deixe nos comentários, estarei à disposição para responder. E, se inscreva no canal se você não é inscrito, e compartilhe nos grupos de família, porque, se vocês fizerem uma onda, uma corrente, de todo mundo começar a fazer um banho de contraste, você vai ver como todos vocês vão economizar dinheiro com remédios de farmácia, como vocês vão melhorar sua imunidade, seu sono, sua disposição durante o dia, seu sono à noite, por incrível que pareça, é algo que você faz de manhã, que vai melhorar a qualidade do seu sono à noite, e muito mais, que você pode também futuramente vir aqui nesse vídeo, e deixar nos comentários, Wesley, você não falou, mas melhorou isso aqui na minha vida. E, com certeza, eu vou ficar feliz em saber que eu ajudei você de diversas maneiras. Tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.